Se você acha que Ramones é uma marca de camiseta que nem Gatsby e Abercrombie que você compra na C&A, você não pode fechar esse vídeo porque sua vida está prestes a mudar. A gente vai falar de Ramones aqui, que foi uma banda lá nos Estados Unidos da América, uma banda de punk rock, New York City Queens, uma região ali bem pesada de Nova York, isso daí foi em 1974, Joe, Didi, Johnny e Tony, os quatro, começaram a banda. O nome, o produtor chamava Phil Ramone, porém dizem que na realidade os Ramones eles pegaram o nome, porque quando os Beatles estavam no auge, o Paul McCartney usava um pseudônimo de Paul Ramon. Entendeu? Então dizem que eles os pegaram Ramones do Paul McCartney e colocaram, inclusive eles, depois a gente vai ver na história, o Ramone entra como sobrenome dos músicos. Sim, todos são. Joe Ramone, Ramone, Johnny Ramone. Cara, os integrantes, o Joey era o vocal, o Johnny era o guitarro, foram até o começo até o fim. No baixo, contra baixo, foi o Didi por um tempão, depois foi substituído pelo CJ, né? E de bateria foi um monte. Começava com o Tommy, depois vieram mais uns... Tem o Mark, o Mark Ramone, né? Vamos contando a gente onde já chega. Bom, influências na época. A gente tá em 1974 nos Estados Unidos. Já tinha uma banda chamada The Velvet Underground, do Lou Reed, que eu não gosto muito. Eu não gosto muito do Lou Reed, mas é uma banda que influenciou. Sem dúvida. Tinha o MC5, que era uma banda que era do caralho, que essa eu gosto. The Studios, do nosso Big Pop, que era... Uma fera também. Uma fera, essa daí eu curtia. Do mesmo jeito lá que tinha o The Cavern, lá na Inglaterra, pros Beatles, nos Estados Unidos teve um bar muito importante, um clube, que se chamava C-B-Dib. C-B-Dib. É, que era country, bluegrass e blues. Acho que era isso. C-B-Dib. Então, esse bar era da Sand Underground, né? Exato. Quem também... E eles viraram figuras frequentes dessa desse bar. Junto tinha Pat Smith, tinha Talking Heads. Exatamente. Entendeu? Tinha o pessoal do The Cramps, que é outra banda também, que atingiu um nível legal. Tinha o New York Dolls, né? New York Dolls. Uma banda chamada Television. Entendeu? New York Dolls também era... Eles eram bem loucos, cara. Sim. Tanto que eles foram muita influência do Kiss, cara, porque eles se maquiavam, então o Kiss também pegou muita influência visual do New York Dolls. Chegaram a tocar bandas na Inglaterra, por exemplo? Eu não gosto do som do New York Dolls. Eu também não sou muito chegado. Chegaram a tocar bandas na Inglaterra, por exemplo, o próprio Sex Pistols tocou no C-B-Dib, o The Police tocou no C-B-Dib. Bom, cara, o Sex Pistols, os shows dele eram sensacionais, né? Porque, na realidade, o Sid Vicious, ele... ele substituiu o Paul Cook no baixo. Só que ele não sabia do trabalho. Ele não sabia nada, só que assim, aí entra o lance do Malcolm McLaren visionário. Visualmente, e a atitude que ele tinha, era o Sid Vicious, apesar de não saber uma porra de uma nota. Ele foi em um show do Texas, cara, que eles fizeram um show no Texas, tipo, ele chegou, cara, meu, ele enfiou o baixo na cabeça de um cara, ele falou que só tinha cowboy e tudo, era tudo viado. Ah, ele não é retardado, cara. Aí um cara foi, agrediu, ele começou a sangrar, ele pegou um caco de vidro e começou a se cortar, que ele se mutilava. Era muito idiota esse cara. Eu vou falar um negócio, o Sid Vicious era... Eu vou falar um negócio, o Sid Vicious era um viado, Broke Bong, Broke... O Sid Vicious vem esse negócio de, ah, o Rock'n'Roll é a atitude e tal, e aparece, e vem meio com esse cara, essa porra aí. Porque o cara não tocava porra nenhuma, então o negócio dele era só atitude, e era isso que vendia nessa época aí. Foi o que o Malcolm McLaren viu. Foi isso, é, que é um puta sacada, né? Ah, Ramones teve várias, várias fases, né? É, eles fecharam, perdão, eles fecharam o contrato em 75, né? Sim. E lançaram em 76 o auto-intitulado álbum, né? Que foi considerado um... Um marco pro rock, né? Sim. E foi considerado um dos álbuns mais influentes da música punk. E em 77 veio o Live Home, e depois o Rock'n'Roll, que pra mim, cara, esse álbum, pra mim, é sensacional. Eles tinham aquela coisa de música curta, né? De rápida. O estilo era esse, simplicidade. Entendeu? Tanto que o primeiro álbum tinha 14 músicas em 29 minutos. Entendeu? Então assim, cara, esse Rock'n'Roll é rússia pra mim, cara. Eu tinha o... O Vinhozão. Puta, eu cansei de ouvir. Eles fizeram uma... Uma versão, né? De Surfing Bird. Demais. E com isso eles excursionaram pela América, tal. O show que eles fizeram em... Na Europa. Fizeram uma série de shows na Europa. E os shows gravados na Inglaterra, que inclusive quem tava no espetáculo, na audiência, era o Sex Pistols, o pessoal do Clash, também que é outra banda. Sim. Punk, vamos colocar assim. Sim, sim. Que também é um expoente legal, também. Eles gravaram e iam lançar depois, só em 79, o It's Alive, que foi um álbum também considerado um dos cinco maiores álbuns por alguns. Ao vivo, mais influentes do Rock, né? Sim. E aí também foi o último registro do Tommy na bateria. Aí entrava o Mark. Nessa turnê eles pararam, gravaram o outro do Rui, que já tava o declínio do punk. Aí entraram influências diferentes. Aí que eles começaram a mudar o som. Sim. Música um pouquinho maior, tudo tal, entendeu? Cara, é um estilo punk, cara. Na verdade, parece que a palavra punk veio de uma ideia de um cara que tinha uma revista chamada Punk Magazine, na época e tal. Pô, isso é punk não sei o quê. O que é o punk, na real, o estilo do punk? São músicas extremamente curtas, tocadas extremamente rápido, da mesma forma, três acordes e foda-se o jeito que você vai tocar. Cara, quando eu ouço Ramones lá em casa, minha mãe falou assim, André, mas é tudo a mesma coisa isso daí. É exatamente isso. Ramones é a banda que você vai falar. Todas as músicas são a mesma coisa. Motorhead é a mesma coisa. I wanna be, né? Isso aqui, I wanna be, I don't wanna be, I don't wanna be, é tudo isso. O Motorhead tem uma influência muito grande do Ramones, inclusive o Motorhead, ele tem, além da contagem, ele tem uma música que chama Ramones. Tem, né? O Motorhead tem uma música que chama Ramones. Ramones tem algumas músicas rincônicas, tipo Biscuit Bob, Pet Sematary, I wanna be some daddy, Poison Heart, I Don't Care, Surfing Bird. Eles fizeram uma versão do Lewis Anderson, que eu acho que o pé no saco desse cara. Mas eles fizeram aquela música What a Wonderful World, fica legal, né? Sensacional. Mas o CBGB, ontem eu assisti um filme, cara, que chama CBGB em inglês, a tradução em português chama O Benço do Rock. É de 2013, eu tava procurando achar esse filme. Bem legal, viu? Bem legal assim, legal. Conta a história do Pan, que vem aqui em história em quadrinho, e vai mostrando a história do proprietário do CBGB, um tal de Hilly Crystal. Um cara visionário, cara, porque CBGB, na verdade, que nem eu falei, era country, bluegrass, que é um estilo de blues e tal, e blues. Se eu não tô enganado aqui, acho que é isso. E aí o cara queria... Pô, era um cara que já tinha falido dois bares e tal, e ele falou, pô, isso daqui... Isso aí voltou do pano. Aí ele falou, meu, eu quero montar um bar aqui de blues e tal, só que começou a aparecer esses caras, tipo Ramones, Television e o caralho, e ele falou, meu, isso daqui pode ir, tem alguma coisa aí. E aí, porra, apareceu o Blonde, Talking Heads nessa época ali e tal, Ramones, e ele via esses caras, e fala, Dead Boys e tal, e falou, meu, isso daí pode rolar. E aí aconteceu a cena ali, ele meio que criou essa cena, infelizmente o... Esse bar aí foi de 74 a 2006, infelizmente ele morreu em 2007, aí o bar acabou em 2006, um ano mais, e aí infelizmente depois virou uma loja de roupa atualmente e tal. É isso que acontece com o rock hoje em dia, né? É. É, puta lugar icônico e virou uma loja de roupa. Mostra bem o que aconteceu com o rock. É, eu tava até conversando esses dias com uma paciente, uma mocinha que veio aqui, e eu tava ouvindo, eu falei, ó, se você me desculpa, que eu não consigo ouvir queridinho com o Storchino Duro, então eu botei um rock da hora da fala, e tava conversando de música, ela falou, é, não tem mais, né, cara? Não tem. Eu falei, é difícil. Eu falei, as bandas que aparecem, são bandas que você ouve coisa antiga, não tem coisa nova, né? Não tem. Ainda que tem umas bandas aí que tão aparecendo, que ainda tem o som setentista, né, ou oitentista, alguma coisa nesse sentido, que até é legal de ouvir, mas acabou, cara. Acabou. E aí esse cara, esse cara meio que criou uma cena, entendeu? Uma cena criou ali no Cibidib e tal, e bandas que nem o Pistols vieram lá tocar aqui e tal, depois o The Police, que influenciaram bandas que nem o The Clash também e tal. Eu, particularmente, dessa parte punk do rock, eu gosto muito mais de 90 pra cá. Bandas que nem o Green Day, o Blink, é um punk mais maneiro, mas eu prefiro, assim, tem mais melodia, mais trabalhado, mais trabalhado. Eu gosto, de punk, o que eu gosto mesmo é Ramones. Ramones? eu não vou falar pra você que eu ouço Ramones pra caralho, mas é Ramones. Sex Pistols é uma música ou outra. cara, não é de Sex Pistols, Sex Pistols é uma bandinha, aqueles caralhos. Cara, tem uma banda de dois anos e meio, né, cara? Cara, foram quatro singles, eu acho, e um álbum só. Never Mind the Bullets. É, aquela que virou marca de camiseta também amarela, né? É aquela camiseta, é aquela camiseta, é aquele álbum de capa amarela com um negócio sexy de dor rosa. É isso. É isso. Entendeu? Bom, fazendo apanhado geral agora do final dos Ramones, em 79 lança o It's Alive, que foi tudo. Depois disso, eles conhecem aquele retardado do filme Spector, que era dos Beatles, o cara, tem até um filme dele que é espetacular, é sensacional, mas ele era um álbum doente, doente. E foi o auge das drogas, então eles gravaram o Please and Dreams, Subit Ranjano, depois, né, da época do filme Spector, que eles gravaram o End of Century. O End of Century, o Mark Ramone, falou que foi o pior disco dos Ramones, porque o Phil Spector era extremamente perfeccionista. ele falou que o álbum ficou chato de tão perfeito que ficou, que não era gente. Entendeu? Aí começou até as tretas, né, em 83 o Mark é expulso da banda pelo negócio de droga, álcool, caralho, ele vai se tratar e entra o Richie, que era o Richie Ramone, assumiu as baquetas e eles gravam, é possível ler aqui o nome dos discos que eu não lembro, que é o Turn to Hell, Turn to Die, desculpa, né, que o Richie era mais hardcore, ele era pesado, eles vêm pro Brasil, fazem apresentações aqui no Rio, tal, depois eles gravam um Halfway Sanity, o Richie sai, e é muito louco como ele sai, né, cara, porque ele tava nessa pegada dos Ramones que tinha um show atrás do outro, era uma loucura, e ele tinha separado da mulher e conheceu uma milionária, numa saída do show encostou uma limusina, ele entrou na limusina, a mulher falou, mas ele não volta mais, sumiu, não viram mais, simplesmente, aí os caras na correria, cancelaram os cinco shows e falaram, mas a gente só é um baterista, o cara simplesmente sumiu, aí que você falou da Blonde, do cenário, eles pegaram o Glenn Burko, que era a baterista da Blonde, que ela pegou o nome de Elvis Ramone, Elvis provavelmente por causa do Elvis, fez dois shows, tiraram, porque não rolava, e o Mark volta e gravaram, o Brain Drain, que é um baita álbum, de 89, que tem Pet Sematary, que os caras aí, eles conseguiram, por causa de MTV, que tava no auge, o caralho, aqueles vídeos, tudo, eles comercialmente chegaram ao ápice, o Didi encheu o saco, também por causa de droga, pra caralho, ele sai pra se curar, ele se cura, mas aí começa vício, ele tinha vício, não adianta, o cara tem toque, então o cara largou, o cara tinha, vai fazer coleção de relógio, o Carti, não sei quantos relógios, coleção de relógio, ele volta, tem uma recaída, e morre pro overdose em 2002, aí fizeram outras audições, e aí entra o CJ, aí eles gravam o louco live, e o CJ dá uma, uma revitalizada, no Raul, pela idade, ele foi meio que um cimento, também entre eles, pra esse final da banda, sim, e, eles gravam o Mundo Bizarro, que veio na esteira, do Pet Sematary, e tal, gravam um álbum, muito legal, que é o S Dieters, que é só de cover, é sensacional, esse disco é muito bom, em 94, o Joe é diagnosticado, com câncer, aí ele começa a se debilitar, e grava o último álbum, que é o de Os Amigos, acho que até o nome, é meio que, já... Mas sabe o que é louco? Porque enquanto lá nos Estados Unidos, os Ramones faziam o barulho dele lá, lá na Cidade da Rainha, UK, lá em UK, lá em Londres, lá no Sex Pistols, o que você pega, o Junior acabou de falar aqui, olha a quantidade de álbum do Ramones, olha a quantidade de álbum, o Junior acabou de falar, a história do Ramones, e olha o Sex Pistols, cara, por isso que eu acho que eles... Nem a porra de dois anos, os caras tiveram, eu acho, e aí é uma puta banda que o pessoal considera como o Sosso Ramones, pera lá, Ramones é bem melhor, o Sex Pistols, bem melhor, sempre a minha, Sex Pistols é uma jogada, o Sex Pistols é uma jogada comercial, porque se você for parar pra ver, tem duas músicas, The Black Sea of the Queen, e, e, e Anarchy, Anarchy, é, só, cara, você vai ficar puto comigo nesse vídeo, mas eu quero que você se foda, é legal a camiseta, eu também gosto da camiseta, eu acho bonita, não usaria, não usaria, mas, cara, virou marca de camiseta também, cara, The Clash é bem melhor que o Sex Pistols, bem melhor, eu prefiro The Clash, bem melhor, musicalmente, tudo bem, foi o precursor lá o Sex Pistols, tudo bem, na realidade, é aquilo que você falou, ah, minutos atrás, exclamação, é atitude, muito por conta do, pra mim, o Sex Pistols ficou marcado pelos indivícios, Punk pra mim, nem é tão punk assim, mas pra mim, cara, Offspring, Green Day, Blink, você ia falar, isso é ego, não é ego em porra nenhuma, isso é o punk que eu gosto, sei lá, e o Ramones, é, é diferente, é, não tem muito o que falar também do Sex Pistols, é, cara, eles fizeram, essa banda aí, que foi mais aparência do que som, eles fizeram mais atitude do que som, é, acabou, fizeram, como você falou, duas letras que, chocavam, chocavam, entendeu, e o visual, o visual dos caras rasgados, rasgados, corrente no pescoço, né, anarquismo, aquela ideia, em 76, quando eles foram tocar, eles foram chamados, pra tocar, numa, um programa de televisão, chamado Today, o Anarchy NK, aí, o, 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 o cara ficou, enchendo o saco dos caras, pra chocar, os caras mandaram tipo um foda-se, via satélite, então, pra que, em 76, foi um choc, foi, 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 aquele negócio, e o mesmo ano que o, o Cid, conheceu a Nance, é, tudo aí, o Ono e o John Lennon, as avessas, né, é, é, o Paz e Amor, e os dois Jons, a gente falou disso no vídeo, até, a gente foi de Medose, tá, a gente conta a história, a gente, é, foi aí que o negócio começou, a, a pegar pra ele, em relação a, a droga total, é, uma parada destrutiva, o punk é um negócio meio destrutivo, né, cara, diferente, por exemplo, do Dóris, o Dóris nunca foi um negócio destrutivo, era um negócio de exploração de drogas, era outra coisa, o hippie, o hippie é um negócio meio violenta, era a diferença dos estilos, do tipo, do, porque o, o hippie, ele protestava como? trepando o pelado no parque, exato, e o punk cospe no pé da rainha, e o que 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 Obrigado.